Então vamos falar sobre 4 Minutes. Esse daqui vai ser um apanhado de todas as coisas que saíram de 4 Minutes nos últimos tempos. Vou trazer tudo em uma coisa só e ainda vou trazer algumas teorias e uma fã, uma entusiasta de 4 Minutes, vulgo Pete, que participou dos nossos reviews de That's Friend Forever, criou no Twitter dela. Eu vou trazer aqui pra vocês, vou ler aqui com vocês algumas teorias que ela criou para 4 Minutes, beleza? A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre os pôsteres, né? E eles anunciaram o elenco ali pra gente dos boy, tudo sem camisa. E aí o pessoal foi fazendo teorias pra descobrir quem é cada ator. Ainda não foi confirmado quem são os elencos ali de 4 Minutes, só os principais, né? Que é o Bible e o Jazz. Mas a gente vai aqui especular as teorias que o povo colocou aí na internet de quem possam ser esses corpos, tá bom? Então vamos começar com o primeiro peitoral, com a primeira peixola. Esse daí foi o primeiro peitoral que foi lançado aí pra gente. Esse aí é o Korn, esse personagem. E as pessoas estavam dizendo que esse personagem era o Baz. Pra quem não sabe quem é o Baz, o Baz é esse ator aqui. Ele fez Kim Port, ele também estava em Man Suang. Ele arrasou em Man Suang. Eu não posso dizer o mesmo em Kim Port, porque ele não se mostra tanto ali em Kim Port. Mas e Man Suang, ele arrasou muito na atuação. E o pessoal teorizou que poderia ser ele, sabe? O próximo foi esse corpito aqui, que é do Dan. Acho que é assim que fala. É esse corpito aí, não mostrou a peixola, mas mostrou as costas. As costas ali bem malhadas. E o pessoal, só de olhar pra essas costas, disseram que era o Job. Pra quem não conhece o Job, é esse cara aí. Também não sei quem é. Desculpa, gente. Eu acho que esse cara também estava em Kim Port. Porém, eu não lembro dele. Provavelmente, ele deve ter alguns dos seguranças. A Nani disse que ele fez Kim Port, ele era um dos seguranças. Gente, minha memória é a memória da Dory, tá? Eu não lembro de ninguém. Mas o pessoal tá falando aqui que ele era um dos seguranças. E o pessoal shippa ele com o Baz. Então assim, Job e Baz ali, então, seria um casal. Não sabemos, vamos aguardar. Até o momento, a gente não tem nenhuma confirmação de que são eles de verdade, tá? Tudo são teorias dos fãs. E os fãs foram colocando assim, ah, são esses atores. São esses atores, são esses atores. Mas não tem confirmação alguma. O próximo corpíteo é esse. Esse corpíteo eu reconheço de longe. Esse pescoço lindíssimo. Mas o nome desse personagem é Tom Klaa. E as teorias é que ele seria o Fuais. E, gente, é óbvio que é o Fuais, né? Acho que não tem nem como não dizer que ele não é o Fuais. Quem não conhece o Fuais, ele participou de Bad Friend Forever. Ele também participou daquele reality, né? O The Hinder Character, não sei como que fala. Eu dou meu braço, meu corpo inteiro, dizendo que esse cara aqui é o Fuais, gente. Eu reconheci na hora. Falei assim, gente, esse é o Fuais com certeza. E eu achei ele, assim, bem sexy, tá? Porque o Fuais que a gente conhece ali de Bad Friend Forever, não é esse cara descamisado. Esse cara, né, mais sexy. A gente conhece o Fuais mais... Mais ali, né? Vamos ver, tudo pode acontecer. O próximo é esse daqui, que eu não tava sabendo quem era. Eu só fui descobrir depois que eu vi no Twitter. Esse aqui, o personagem é o Dom. E o pessoal falaram que ele é o Mew. O Mew, ele é o que teve o destaque ali em Bad Friend Forever. Ele fez o Thern. Acho que esse é o nome dele. Gente, eu não lembro mais nada do nome dos personagens. Ele também participou de The Hinder Character. E ele vai estar ali fazendo um personagem. É esse gostoso aí que tá aparecendo pra vocês, gente. Eles conseguiram selecionar ali o melhor elenco, tá? Os que eu conheço, eu acho que tem os melhores atores. Os que eu não conheço, não vou opinar, porque eu não sei da atuação deles. Mas pelos que eu conheço da atuação, eu acho que eles pegaram os melhores. O próximo é esse, que é o Taito. E esse aqui, falaram que era o Jet. Quem não sabe quem é o Jet, o Jet é o top. Que participou ali de Bad Friend Forever. Também tava em The Hinder Character. Eu acho que ele tem uma atuação legal. E os dois estavam sendo muito chipados, né, em Bad Friend Forever. Então, assim, eu acho que os dois vão ser casalzinho ali na série. O próximo é esse corpo que, obviamente, a gente reconhece de longe, né? Esse espejola, que é o JJ, né, gente? E ele interpretará o Win. Inclusive, eu peguei a fotinho que a barbinha dele tá bem ralinha aqui, tá? Ele ainda tá de barbicha. Espero que ele apareça de barba, tá bom? Quero o JJ de barba em 4 Minutes. Se o JJ for obrigada a tirar barba em 4 Minutes, eu vou protestar na frente da B.O.C. Porque eu quero o JJ de barba, sim. Ok, dona B.O.C.? E esse aqui foi como eles anunciaram o elenco ali pra gente de 4 Minutes. Lembrando, novamente, que tudo aqui são teorias. São vozes da nossa cabeça. Não tem nada confirmado. Mas, baseado ali nas suposições, nas teorias do pessoal, esses seriam os atores que estariam ali no elenco de 4 Minutes. E aí, ontem, 4 de junho, às 4 horas, eles lançaram o pôster pra gente. E o pôster é esse pôster lindíssimo aqui, maravilhosíssimo. E lançou também a data de estreia, que seria dia 26 de julho de 2024. Inclusive, aniversário da minha mãe. Se vocês quiserem mandar presente pra ela, ela aceita, tá bom? Então pode mandar presente pra minha mãe, dia 26 de julho é aniversário dela. E aí, eles também lançaram uma versão desse trailer. Só que eles lançaram uma versão meio que em vídeo, sabe? Um trailer não, né? Um pôster em vídeo. Que é esse pôster aí que tá passando pra vocês. E só nesses tempinhos que a gente vê esses pôsteres, algumas pessoas criaram teorias. E uma dessas pessoas foi a Dona Pizzo. E a gente vai ler as teorias que ela criou para a Farminas. Eu li, gente, apenas uma teoria. E minha cabeça já explodiu. Então eu queria ler as teorias aqui junto com vocês. Então vamos lá ler as teorias da Pizzo sobre Farminas. E vamos ver o que a cabeça da Pizzo já criou ali de teorias pra gente para essa série. Ela colocou aqui, ó. Minhas teorias sobre Farminas. Inclusive, vamos lá seguir a Pizzo, tá? Arroba Snow Basic, tá bom? Vamos lá seguir ela. Ela fala várias coisas sobre a B.O.C. Ela ainda escreve fanfix também. Então vamos lá seguir a Pizzo, maravilhosa. Inclusive, é sensata. Então isso é muito importante. E aqui ela coloca, ó. Essa thread, assim como a de DFF, é apenas um registro de teorias que criarei para a série a partir do anúncio de seu lançamento. Recolhendo as informações que puder através de posts oficiais e de coisas aleatórias tiradas da minha cabeça. Basicamente, ela falou assim. Eu tô jogando várias fake news e verdadeiras também. É a minha estratégia de jogo. Vocês acreditem se vocês quiserem. Meu objetivo aqui não é acertar tudo, mas manter um arquivo e entender o que eu erro ou acerto. Além de poder criar um canal de interações com outros fãs animados. Ou seja, nós, né? Se quiser ser marcado, cote aqui com o seu arroba. As primeiras teorias devem sair logo, logo. A primeira teoria dela é... Começando por uma análise básica do pôster. Podemos notar uma cama de hospital cercada pelas cortinas de enfermaria. Como todos sabem, a Samon sempre escreve sobre médicos. Essa referência pode significar a ambientação da série. E realmente é isso, né? Pela sinopse que saiu pra gente. Four Minutes é uma série que vai contar a história de um cara que ele é um universitário, né? Que ele meio que tem uma visão sobre os fragmentos de quatro minutos ali. E aí, essas visões que ele tem vai impactar ali de uma forma nas coisas que vão acontecendo em volta dele. Então, assim, realmente ela jogou aqui aquilo que é confirmado. Que vai ter ali uma ambientação de medicina, porque o cara é universitário. Se eu não me engano, um desses caras é médico. A segunda teoria é... Ou seja, gente, basicamente o que ela tá dizendo aqui é que a gente vai sofrer. Que a gente vai chorar. Basicamente, ela tá dizendo que a gente vai tomar no cu, tá? Que a gente vai assistir essa série e a gente vai sofrer pra caramba. Então, vocês preparem os lenços, porque você vai chorar com o Four Minutes, sim. Você acha que não vai sofrer? Você vai, sim! É, isso que tá implícito aqui no que a Pete quer dizer pra gente. A terceira teoria, considerando que teremos um personagem vidente. Faz sentido que as cores escolhidas para o pôster sejam azul, turquesa e amarelo. Elas juntas podem indicar uma clarividência. Assim como otimismo e vontade de mudar algo. Gente, ela foi atrás dos ririficar das cores. Isso é muito avançado pra criar teoria, gente. Eu nunca conseguiria criar teoria, porque eu não sou empolgado dessa forma. Mas a Pete é e eu amo isso. Então, vamos lá ler o que ela pesquisou aqui sobre o significado das cores, olha. O azul turquesa é a cor da comunicação e da clareza. Esse tom tão edificante tem a ver com a consciência e a iluminação. Portanto, anima novas ideias e conceitos. De fato, segundo a psicologia das cores, o turquesa representa a calma, a tranquilidade e a clareza mental. Além disso, por ser uma mescla entre verde e azul, é uma cor que oferece características de ambas as tonalidades. E é a cor que tá mais aqui atrás, né? O turquesa. Já que na frente a gente tem um pouco do amarelo, né? Por ser uma cor quente, o amarelo também transmite a sensação de dinamismo e estímulo. É considerada a cor do otimismo e da energia. Segundo a psicologia das cores, tem ainda a capacidade de estimular a concentração intelecta das pessoas. A teoria 4, um ponto que eu pensei apenas com os meus pensamentos, ah, legal, é que podemos ter um arco maior de desenvolvimento de personagens, onde Gretz usa seu poder para mudar as coisas a seu favor, ignorando como isso afeta negativamente os outros ao seu redor. Eu acho que isso vai ser muito importante, porque pelo que mostra ali na sinopse, tem um pouco disso. Falando que ele vai não ter tanta consciência do quanto o poder dele pode ser perigoso, sabe? Ele não tem toda essa consciência toda ali na série. Então, eu acho que isso aqui é muito real, sabe? Mas aos poucos, ele passa a entender isso e tenta arrumar as merdas que fez, ainda que algumas sejam irreversíveis. Eu acho que isso vai ser muito real. E geralmente, essas séries que falam sobre prever futuro, geralmente tem muito disso, né? As Visões da Raven. Se você for parar para ver, As Visões da Raven é exatamente isso. É uma menina que prevê o futuro, mas sempre dá merda. E aí, ela vai tentar impedir a merda e dá uma merda maior ainda. É basicamente As Visões da Raven, só que gay. A teoria 5. Pra bom entendedor, meio peitoral basta. E eu não preciso de muito pra saber que são JJ e Fuais aqui. Mais ou 10% de chance de erro. E chuto que o Win, JJ, será um paramédico. E Tom Clá, o Fuais, o irmão mais novo do personagem do Bible. Ainda mais com esses posts. Uh, gente! Isso aqui eu nunca imaginei, hein? Aqui a gente tem o Fuais, né? Aqui a gente tem o JJ. E deixa eu ver o post. Nong, Tom Clá, virar. Nong quer dizer, ele é uma pessoa mais nova, né? E o JJ postou uma foto de um paramédico, né? Coisa de paramédico. E com 4. 4 Minutes, 4. Ainda com a hashtag de 4 Minutes. Gente, ela foi atrás de tudo, cara. Eu amo isso. Nossa, eu amo fã empolgado. Eu gosto muito disso também nos fãs da Taylor. Porque os Swifts, eles vão atrás de todas as teorias. Eu não preciso ficar pesquisando, sabe? Por mais que eu gosto muito da Taylor e eu saiba muitas coisas sobre ela, eu não sei sobre a vida inteira da Taylor. Então, quando os fãs, eles jogam tudo e facilitam as coisas pra mim, Nossa, eu me sinto tão feliz porque eu não preciso ficar procurando. Então, muito obrigado, fãs empolgados. Continuem sendo empolgados pra vocês poderem me ajudar. Aqui a gente tem a teoria 6. No mesmo dia, vários atores que tecnicamente estariam no elenco de 4 Minutes fizeram posts destacando a chuva. Isso me fez pensar que podemos ter um episódio muito importante na trama. O ponto de virada que acontece em uma tempestade. Ou pode ser como o cara adquiriu o poder, né? Porque assim, geralmente esses poderes que vêm de clara evidência, eles acontecem depois que a pessoa quase morre. Tem uma experiência de quase morte. Então, pode ser que talvez seja uma experiência de quase morte e faz com que o cara, ele ganhe esse poder de prever 4 Minutos. Vamos lá, quem postou? Quem postou isso aqui? Acho que foi o Bible que postou, né? Ó, o Fuais postou coisa sobre chuva. Falando que tá esperando a chuva. Ó, o JJ também postou chuva. A teoria 7. Uma coisa que chama muita atenção nos materiais divulgados é que os dois, Gratis e Time, parecem sempre meio distantes. Como se algo separasse da realidade. Sempre olhando para o horizonte e nunca se encarando nos olhos. Algo perdido entre eles. Ah, é verdade, né? Ali, os dois, eles não se olham. Como se os dois não vissem um ao outro, olha. E eles sempre estão nessa coisa mais desfocada. E vocês percebem que até a logo da série, ela é como se fosse uma coisa meio desfocada. E sabe isso aqui, ó? Esse borrãozinho tá parecendo que é tipo água, olha. E ela falou sobre a chuva. Parece que isso aqui atrás é como se fosse chuva. Não parece água de chuva ali? Caraca, véi. Ó, a teoria 8. Se compararmos a imagem que principalmente Fuais apresentava antes, temos um menino jovial, inocente. Porém, ele agora tá tentando firmar uma imagem mais madura. O mesmo vale para o JJ, principalmente a barba. É verdade, gente. Acabei de falar aqui. Eu falei que em Dead Friend Forever, ele era mais mimimiimiimi. E agora ele tá... Eu sou forte! Eu sou gostoso! Eu falei pra vocês, então. É isso. Ó, olha lá, ó. Agora ele tá mais adultão os dois. Aqui, como eles eram antes, né? Eles eram fofinhos. Era bem bonitinhos. É porque antes eles também estavam no ensino médio, né? Eles tinham que passar uma visão de ensino médio. De adolescentes. Agora o Fuais até postou foto sem camisa, gente. Que nem deixou o menino postar foto sem camisa, cara. E aqui já tá uma foto dele mais adultão. Mais bonitão. Aqui ela falou que... Começou aqui, né? O nome do personagem do Fuais, supostamente, é Tom Clark. Que quer dizer broto, em tailandês. Eu, sinceramente, acho que teremos um arco de personagem. Que está em fase de amadurecimento. E quer deixar de ser visto como menino. E passar a ser visto como homem. Isso pode ter a ver com o personagem de JJ. É, pode ser que ele não queira parecer menino, né? Um menino bem novinho. Como JJ. Se ele for paramédico, ele vai ser um cara mais velho. Ele deve ser alguém que estiver na faculdade, sabe? Ali na faculdadezinha. E aí ele vai tentar conquistar um cara um pouco mais velho. Que já é um paramédico, sabe? Talvez seja alguma coisa assim do tipo. E aí isso pode ser ali uma visão que ela tenta mostrar ali pra gente. Que ele queira se afirmar como um homem másculo. Pra mostrar assim, olha. Eu não sou apenas um garoto. Eu sou um homem. A teoria 9. Eu penso também que podemos estar distante de uma série ambientada no começo dos anos 2000. Por conta da cama de hospital ser mais antiga. E desse post do Job. Também suposto ator do elenco. Usando um celular antigo. Ahn... Verdade. E por último, a última teoria é... Ainda pensando sobre o celular, se a série não for de época, sabemos que alguns médicos usam esses aparelhos mais simples, como comunicação interna em hospitais, para não usarem seus aparelhos pessoais. Isso poderia significar que ele será médico. Gente, eu achei as teorias delas super pertinentes. Me deixou ainda mais animado pra 4 Minutes. E eu estou ansiosíssimo para 4 Minutes. E eu acho que vocês já sabem, eu já anunciei e vou anunciar de novo. A gente terá o podcast de 4 Minutes aqui no canal. O podcast era apresentado por mim, por Nani Belles, por Pete, né? Que é a Snow Basic e também a dona da página JJFuise Brasil. E pela Amanda, que é a arroba preferia dormir no Twitter. Que é uma psicóloga. E ela também é entusiasta de BLC, de novel, de boys loves. E ela vai estar ali, ó... Auxiliando a gente durante todos os episódios. A gente vai conversar bastante. E o podcast, ele será lançado aí semanalmente pra vocês. Ainda temos que ver o horário certinho, porque Pete tá morando no Japão. Então vamos ter que ver um horário que dá pra auxiliar ali os horários pra gente gravar os episódios. Mas eu tô muito animado, gente. Tô muito, muito animado pra 4 Minutes. E essas foram as últimas coisas que saíram de 4 Minutes. Quando sair o trailer, eu vou fazer react pra vocês. E aí eu plus react. E por lá eu também vou criar algumas teorias. Mas por agora, gente, eu vou só nas teorias do pessoal que tá postando. Porque eu não sou uma pessoa que consegue criar teoria apenas com o pôster. Eu preciso de pelo menos uma sinopse confirmada. Porque a sinopse que a gente tem é uma suposta sinopse. Ainda não temos a sinopse completa, né? Mas vamos ver como que vai ser a sinopse de 4 Minutes. E aí eu volto pra falar sobre essa série com vocês. E aí